Bom dia! Bem, pessoal, vou resolver uma nova questão que tem cinco dúvidas de muitos alunos. Muita gente vai perguntando, achando que a questão está no meio. Vamos analisar. A questão pergunta, qual dos itens abaixo é considerável a disjunção estruturante? Disjunção estruturante é uma proposição que? Composta. A disjunção estruturante é aquela cujo conectivo é o ou o outro. Então, se você vai atrás de uma disjunção estruturante, você vai atrás de um conectivo do ou o outro. E aí, eu sei que existe um i. Vamos analisar um pouco. No itens abaixo, o conectivo é aparecer o i. O conectivo i representa uma injunção. Se ele está atrás da injunção estruturante, o item está falso. O itens abaixo é falso. O B e o C eu vou deixar para o último. No item D, qual foi o conectivo que apareceu? Se então. Se então. Caracteriza uma condicional. Como a questão que é uma injunção estruturante, também está falso. No item R, eu já tenho um conectivo. Se, somente, sim. O conectivo, sim, somente, sim, representa uma... Bicondicional. 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 Muito bem. Então, o indicado já é o mínimo. Os sínteses. A, B e E. Bem, professor. Se é a injunção estruturante que eu estou procurando, eu vou procurar o conectivo. O ou ou ou. Aí você vem para o item B, tem o ou. Vem no item C, tem o ou. Vale, meu Deus. Mas o conectivo que eu estou procurando é o ou ou. Ele não vai aparecer. Então, a questão está nula aí. Está na brecha com essa dica. Dica. O conectivo ou pode ser os dois ao mesmo tempo. O conectivo ou ou só pode ser um dos dois. Então, vamos agora. Vamos pegar o ou e C. Ele diz assim, Dênis é professor ou enfermeiro. A minha pergunta é simples. No caso, Dênis, ele pode ser professor e enfermeiro ao mesmo tempo? Pode. Pode. Se ele pode ser os dois ao mesmo tempo, realmente esse ou é o quê? Um ou. E aí, quando eu utilizo o conectivo ou, eles vão falar do quê? Dizem. Dizem. Não escudente. Mas ele quer o quê? A disjunção escudente. Então, em D, C, também está em D. Faço. Não esquecer. O conectivo ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Quando ele diz que Dênis é professor ou enfermeiro, o Dênis poderia ou poderia ser professor e enfermeiro ao mesmo tempo? Poderia. Então, na verdade, esse é o ou mesmo. E o ou representa uma disjunção o quê? Não escudente. Mas a questão vem de o quê? Disjunção escudente. E aí, eu vou analisar que o homem tem tempo. Quando ele diz assim, Cris é homem ou mulher? A minha pergunta é simples. No caso do Cris, ele pode ser homem e mulher ao mesmo tempo? Não. Então, vem para cá. Se o Cris não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo, só pode ser um dos dois, na verdade, esse ou é o quê? Um ou. Um ou. Um ou. Um ou. E o que é que eu estou procurando? Um ou ou. O ou. Resposta é item B. Quer dizer, antes, que existem possibilidades, que o ou aparece, mas, na verdade, ele é um ou ou escondido? Sim. Como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou diferenciar, mais uma vez? O ou pode ser o quê? Os dois ao mesmo tempo. O ou ou só pode ser um. Como o Cris não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo, só pode ser um dos dois. Só pode ser um dos dois. Mas, na verdade, esse ou é o quê? Um ou ou, que é o que ele estava procurando? Resposta à questão, item B. Prof, coloca o Facebook do senhor aí na lousa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vejo isso aí mesmo, ok? Obrigado, amado mestre. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.